Trago pra você mensagem do universo em relação às suas finanças. Assim como Deus tirou o sono de açoeiro pra que ele procurasse Mardoqueu, assim Deus tá trabalhando aí nesse cenário para que venha pessoas pra poder te ajudar, tá? Seu nome já tá sendo citado aí em lugares, tem gente se levantando, Deus tá levantando pessoas pra te ajudar aí nas suas finanças. Então fique atento aí nos seus telefonemas, fique atento aí na sua caixinha de correspondência, fique atento aí ao redor que existem pessoas que Deus está preparando, porque quem te prometeu garante que vai te ajudar aí em relação às suas finanças, tá? Seus caminhos estão abertos para as suas finanças. Você orou, você pediu, você jejuou, você tá, ai meu Deus, me ajude, por favor, porque eu preciso regularizar as minhas finanças, porque eu já tô cansado de viver na escassez, porque eu só tô fazendo pra poder pagar dívidas, pode ficar tranquilo, tá? Eu tô aqui como boca de Deus respondendo às orações que você vem fazendo em relação às suas finanças. Receba essa palavra, o tempo da escassez na sua vida já passou, agora é só vitória. E repito de novo, quem te prometeu que é aquele lá em cima, o dono de tudo, o Criador do Universo, garante. Então receba essa palavra, e aqui não tem conversa afiada. Aqui tem mensagem do Universo pra você, respondendo às suas orações, e só você sabe o que você vem pedindo aí a Deus em relação às suas finanças. Escreva aí nos comentários, estou pronto pra receber as bênçãos do Universo. E aqui, não tem conversa afiada, tem mensagem do Universo pra você. Se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram estou como arroba Lelê Cocriando Universo, blogger como Upa Lelê Oficial, TikTok e Kawai Lelê Cocriando Universo, e no YouTube, meu canal de oração, afirmação e revelação, Lelê Cocriando Universo. Beijo, beijo, tchau, tchau. Namaste, shalom. Receba a sua bênção. E até o próximo vídeo. Se cuidem, pode ficar tranquilo. Tchau, tchau. Tchau.